Análise de negócios é o conjunto de técnicas ou ferramentas utilizadas por profissionais que precisam entender problemas ou oportunidades dentro das empresas e recomendar soluções para que as empresas atinjam seus objetivos. Como que eu meço se a empresa está indo bem ou não? Então, aqui, por exemplo, é uma lista de relatórios. Ah, o que a empresa vai querer saber? Percentual de mercado, vendas. A gente tem que sentar com a empresa e discutir tudo isso e botar tudo isso no papel para que todo mundo chegue a um consenso do que é necessário antes de partir para a seleção de uma ferramenta. Então, o executivo que para para pensar, deixa eu analisar tudo o que existe nessa situação para depois eu chegar numa situação, numa solução, esse executivo está pensando em fazer análise de negócio antes de chegar na solução. E qual? E qual? E qual? E qual? E qual? Obrigado.